Quem matou Odete? Uma angolana de 36 anos que foi encontrada morta em casa sem sinais de violência. Só que o caso está sendo investigado pela polícia. A Odete disputava a guarda dos filhos com o ex-marido. A briga estava na justiça. O consulado de Angola foi quem acionou os policiais. A filha mais nova, de 10 meses, estava com a mãe em casa e parecia desnutrida. Vamos ver. A mulher, de 36 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava. A vítima estava caída na sala e não apresentava marcas de violência. Odete é uma pessoa doce, uma pessoa bastante gentil, amiga dos seus amigos. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. A polícia chegou no local depois de ter sido acionada pelo consulado angolano no Brasil, que tentava contato com a vítima, pois a representava em um processo judicial. A mulher havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica contra o ex-marido. Um diplomata francês com quem teve dois filhos, uma menina de 8 anos e um bebê de 10 meses, que inclusive estava no apartamento. Os vizinhos ficaram comovidos com o caso. A criança foi entregue ao pai. Desde 2020, o casal disputava na justiça a guarda dos filhos, que era compartilhada. Nós recebemos a informação e foi bastante chocante para nós. E, no entanto, queríamos prevalecer esta vontade que ela tinha de voltar para a sua terra natal. Mesmo com a nossa dor e a nossa inconcordância, nós não podemos julgar nem acusar ninguém de alguma coisa. Nós estamos a respeitar, estamos a respeitar a polícia brasileira, estamos a respeitar a justiça brasileira, esperando pela justiça brasileira.